Umas semanas atrás, a FIA fez uma declaração afirmando que os pilotos estariam proibidos de expressar suas opiniões ou fazer campanhas e protestos durante o final de semana de corrida, como por exemplo manifestações raciais, políticas, religiosas ou de qualquer outro tipo, afirmando que os pilotos são pagos para correr e não para protestar. E isso acabou afetando vários pilotos, principalmente Lewis Hamilton, que é um dos mais ativos em suas campanhas, com críticas vindas inclusive de Sebastian Vettel, que deixou a Fórmula 1. Mas indo de encontro com a FIA, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, fez uma declaração contrária e em entrevista ao The Guardian, afirmou que nunca colocarão uma mordaça na boca dos pilotos e que todos terão o direito de falar e se posicionar, afinal, são 20 pilotos diferentes, com ideias e visões diferentes e que podem usar a visibilidade que tem na F1 para transmitir sua mensagem. E mesmo apoiando os pilotos, Domenicali afirma que o que deve acontecer é que essas manifestações precisam ser regulamentadas e ter a hora certa onde são permitidas e onde não são permitidas, que devem sim ser liberadas desde que tudo ocorra de forma respeitosa. A F1 comprando briga com a FIA, hein? Então me fala aí, você apoia a FIA e os pilotos têm que focar em correr? Ou você concorda com a F1 e os pilotos devem ser livres para se expressar?